Música Senhor venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tens andado Sempre estás por perto Música 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 Vem encher o vaso Música É o que eu mais quero Música Por onde tenho andado Música Para curar As minhas feridas Eu quero ser Melhor Renova-me, Senhor Música 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 Fale com ele assim, igreja Música Pena Mudar meus pensamentos Música 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 Encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Ele sempre está aberto Renovar-me, Senhor Renovar-me, Senhor Renovar-me, Senhor Eu quero ser, Senhor Renovar-me, Senhor Renovar-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renovar-me, Senhor 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 Renovar-me, Senhor